Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão, meu povo também? Cara, que saudade que eu tava de começar um vídeo da semana assim feliz, animado, depois de uma vitória aí, minha gente. O Atlético voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, parecia que essa vitória não ia chegar jamais, mas chegou e foi bem do jeitinho o Atlético, sabendo se defender com a casinha bem segura lá atrás, contra ataques certeiros e principalmente com eficiência, com eficácia, com toque de Nicão, com toque de Thiago Helena, com toque de Santos e num dia muito especial, né? Porque o Atlético volta a vencer o Campeonato Brasileiro, um jogo com uma bagagem emocional muito grande, mas eu acho que a gente precisa falar sobre o principal fato do domingo, maior que qualquer final que o Atlético possa disputar, maior que qualquer rebaixamento que o Atlético possa temer. É importante falar de Cicupira, porque eu botei no título as coisas no seu devido lugar. Óbvio que eu não quero falar só disso, mas Cicupira, ele nos deixou ontem. Infelizmente, essa hora aí chega para todo mundo e eu acho que o Cicupira sabia que o momento dele ia chegar, mas eu acho que o Barsímio não fazia ideia que ele ficou na história e esse é o lugar dele. Eu vi alguns vídeos, né, de lances principalmente, mostrava o faro de gol, a capacidade de buscar soluções que o Cicupira tinha, mas mostrava também uma fala humilde, uma fala que às vezes era até um pouco engraçada, porque a gente olhava da maneira que ele falava e parecia que, sei lá quantos jogos, mais de 150 gols, não era nada demais. Mas é muita coisa, Barsímio, é muita coisa. O que você fez pelo Atlético é gigante, sabe? A gratidão que você mostra em cada palavra sua por ter defendido o vermelho e o preto do furacão, mostra o tamanho da pessoa que você é, o tamanho do ídolo que você foi e sempre vai ser para essa instituição. Você deixou a terra com o Atlético em duas finais, mas independente de onde você esteja, eu tenho certeza que você vai olhar e vai ver finais virarem títulos, vai ver duas virarem três, virarem quatro, virarem cinco. Você deixou um legado, você começou uma história, você escreveu um capítulo muito bonito de uma história. Essa história, ela vai ganhar outros capítulos muito bonitos, mas Barsímio Cicupira a gente nunca vai esquecer. Isso precisa ser um dito repetido. Se em algum momento isso chegar à família, meus sentimentos. Se isso em algum momento chegar aos amigos, meus sentimentos. Mas, no final das contas, a gente tem uma missão aqui na Terra que é impactar de maneira positiva. E podem ter certeza. Barsímio impactou da melhor maneira possível. Mexendo com o amor das pessoas, mexendo com a paixão das pessoas, mexendo com o que as pessoas mais consideram importante, que acaba sendo futebol, acaba sendo o time delas. E não tem uma pessoa que seja capaz de falar mal do Cicupira. Muito pelo contrário. Quem conheceu, só fala bem. Muito bem. E quem não conheceu, queria conhecer. Então, Barsímio, boa viagem dessa para uma melhor, para um lugar que você vai estar mais tranquilo. Eu não tenho dúvida disso. Eu continuo abençoando o Atlético. Porque hoje, a reza do torcedor atleticano ganhou mais uma fonte, né? Agora é rezar por Deus e é rezar por Cicupira e é rezar por outros vários ídolos que já nos deixaram. Então, lá, dividindo espaço entre os deuses do futebol, que dessa vez ganharam mais um cara que vai vestir vermelho e preto, eu tenho certeza, que vai nos representar como sempre nos representou. Tudo bem? Então, rapaziada, agora falando do jogo, que alegria, né, cara? O Atlético voltou a ganhar. Vitória é muito importante. Falando em tabela, uma rodada que foi boa, de certa maneira, né? O Sport perde para o Fluminense, o Santos perde para o Palmeiras, o São Paulo perde para o Bahia, não terminou ainda o Ceará e o Cuiabá. Mas o Atlético vai estancando uma ferida que acabou se abrindo por uma falta de foco no Campeonato Brasileiro, mas a gente sabia que não era uma ferida que estava ali sangrando. O Luiz Breda foi muito certeiro no momento, porque ele fala, o Atlético não é um clube que está em crise, o Atlético não é um clube que deve salário, o Atlético não tem briga interna, o Atlético não tem briga política, não tem por que a gente acreditar no rebaixamento do Atlético. E, óbvio, em algum momento, assustou. Eu acho que ainda assusta, sabe? O jogo contra o Ceará e também contra o Internacional, acho que são dois momentos muito importantes para a gente realmente tirar qualquer sombra de dúvidas que o pior pode acontecer, sabe? Mas o jogo contra o Bragantino já dá uma tranquilizada, uma boa tranquilizada. Os mais pessimistas estavam acreditando que o Atlético não teria condição de ganhar lá. E eu falei, cara, acho mais provável a gente ganhar do Bragantino do que a gente ganhar do Cuiabá. Acho mais provável a gente ir lá na casa do Inter e derrotar o Inter do que a gente derrotar o Ceará. E eu juro para vocês que eu acho, não é querer ser do contra. Mas por que eu acho isso? O jogo contra o Bragantino deixou claro. Qual é a maneira que o Atlético se sente confortável? Se sentiu confortável contra a Penharol, se sentiu confortável contra o Flamengo e volta a se sentir confortável contra o Bragantino no Campeonato Brasileiro. E eu tenho certeza que é a maneira que o Atlético vai se sentir confortável tanto na final da Sul-Americana quanto na final da Copa do Brasil. Se fecha, defende bem, linha de 5, contra-ataque. Foi assim que o Atlético chegou às finais. Foi assim que o Atlético derrotou o Bragantino. Porque desde os 20 primeiros segundos dava para entender. O Bragantino ia valorizar a posse de bola. O Bragantino ia tentar ter o controle do jogo. Mas a realidade é, quem teve o controle do jogo foi o Atlético. A questão é que a gente não precisou da bola para isso. A gente tinha total noção de como se defender. E foi uma partida excelente do sistema defensivo. Porque a gente vinha de partidas boas do pessoal lá de trás, mas eram partidas boas que não necessariamente eram revertidas em vitórias. Sabe? Mas a gente viu. O Santos, quando foi exigido, foi bem. Em chutes de longe, na chance cara a cara ali que ele teve, se não me engano, com o Ítalo. Sabe? Os laterais, Marcinho fez o gol, foi nossa válvula de escape no primeiro tempo. Um lado direito que foi muito mais utilizado que o lado esquerdo. Acho que o Abner não fez as grandes partidas que a gente sempre espera do Abner. Mas foi muito seguro ali. E principalmente a zaga. Acho importante a gente falar da zaga, cara. O Pedro Henrique voltando ter um nível de atuação muito bom. Sabe? O Thiago Heleno não precisa nem falar ídolo, ídolo, ídolo. A gente vai ter vídeo sobre o Thiago Heleno hoje. Porque a gente sempre destaca Santos, a gente destaca Nicão, a gente destaca Teran, Isabel, né? Mas tá na hora de falar do Thiago Heleno. Que é o cara que lidera toda essa defesa. O Atlético joga melhor sem a bola do que com a bola. E o nosso melhor jogador sem a bola é o Thiago Heleno. O Zé Ivaldo faz uma partida impecável em alguns momentos. Marcando o Arthur de maneira individual. Algo que não é mais comum a gente ver as marcações homem a homem. O Zé entregou uma marcação homem a homem de muita qualidade. O Eric fazendo mais uma boa partida na frente da zaga. Protegendo bem o Atlético. O Cittadini quando esteve em campo também acho que foi legal. Então sem a bola o Atlético se comporta muito bem. Tanto que se a gente for pegar as grandes chances do Bragantino, como eu falei, foram muito de chutes de longe. E a gente sabe que o Bragantino tinha essa arma. Mas até essa proteção de área foi bem feita, sabe? Dos jogadores do Bragantino não entrarem tanto na área. Dos jogadores do Bragantino terem uma barreira ali na frente. O Atlético faz um grande jogo sem a bola, cara. E eu acho que a gente precisa começar a valorizar o jogo sem a bola também, sabe? Porque isso acabou deixando a partida tranquila. O Atlético sofreu muito pouco. Na época lá do Antônio Oliveira e tal, que nossa defesa realmente desanda. Muito se falava do saber sofrer, né? Que o Atlético tava se perdendo no saber sofrer. Que o Atlético não vinha entregando por causa da estratégia. Mas tudo que o Atlético não sabia era sofrer. Hoje o Atlético dá uma demonstração que sabe sim sofrer. E o Bragantino dá uma demonstração que não conseguiu furar nossa defesa. Isso é um ponto a ser levado em consideração. Furou uma vez ou outra, enfim. Sabe? Isso pode ser levado pra final. Como o Bragantino teve dificuldade de jogar contra o Atlético. Fechadinho. E a gente sabe que essa dificuldade do Bragantino não vem de agora. com o Edio com poucas soluções. Arthur com poucas soluções. Eu nem acho que o Bragantino jogou mal. Muito pelo contrário. O Bragantino teve a bola. Deu um bom ritmo pro jogo. É que a atuação sem a bola do Atlético realmente foi melhor. Sabe? E falando um pouquinho agora dos gols. E do lado mais ofensivo do jogo. Não gostei do jogo do Christian. Principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo deu uma melhorada. Quando ele começa a se aproximar mais do Abner. O Abner se sente um pouquinho mais confortável pra avançar também. Mas o Abner também tinha que ficar ligado. Porque tinha o Arthur sempre tentando explorar as costas dele. Mas o Christian que entra mais à frente. O Atlético ganha mais volume ofensivo. Quando tem o Pedro Rocha entrando. Boa entrada do Pedro Rocha. Eu não teria tirado o Cittadini. Teria tirado o próprio Christian. Partida ruim do Bissoli. Partida ruim do Mingotti. Partida pouco destacável tecnicamente do Nicão. Apesar da assistência pro gol do Pedro. Mas partida também que deixa claro que o Nicão se esforçou pra cacete. Correu, recompôs. Quando o Nicão não ajudava na marcação. Eu falava. Mas o Nicão ajudou muito. Ofensivamente era o cara que conseguia ter um pouquinho mais de retenção de bola. Com a entrada do Pedro Rocha isso melhorou. O Nicão também trouxe o Marcinho várias vezes pro jogo. Ativou o Marcinho. Marcinho faz um bom jogo. Consegue fazer o gol. Um bonito gol de falta. E deixa um recado também. O Atlético não é um time de tantas capacidades ofensivas. O Atlético, muito pelo que a gente entende. É um time que sofre em vários momentos pra criar mais chances. Pra ter mais oportunidade. E no final das contas eu vejo... No final das contas eu vejo a bola parada. Como saiu o gol. E o contra-ataque como saiu o segundo gol. Boas alternativas pro Atlético. Sempre tá tentando explorar e buscar soluções a partir dessas duas estratégias. Então gostei do jogo geral. Acho importante a gente falar do trabalho do Valentim também. Acho que o trabalho do Valentim... De maneira geral é um trabalho que pesa pro positivo muito mais do que pro negativo. Sabe? Substituições na hora certa. Acho importante trazer o canizinho de volta nesse momento que você perde o Richard. Por exemplo. Vitórias impactantes como foi contra o Flamengo. Agora contra o Bragantino. Se a gente for pegar as derrotas o Atlético joga melhor. E perdendo o Brasileiro a gente tá perdendo o Brasileiro inteiro. Então acho que a gente precisa pensar muito em relação a esse trabalho do Valentim. Se realmente merece tantas porradas. A gente vai falar sobre isso ao longo desses dias também. Acho que a gente tá vendo um treinador que tá chegando. Tá se adaptando. Tá entendendo o cenário. E tá vendo ali que pode nos ajudar. E como pode nos ajudar. Como nesse momento também é muito importante. Mas realmente queria destacar a nossa defesa. Acho que foi o ponto fora da curva. Sem prelogiar o Nicão. Porque merece. Vitória importantíssima. E agora vamos pra cima do Ceará. Pra se estabilizar. E cada vez mais olhar pra G9. Não pra Z4. E agora vamos lá.